Ainda nessa edição a gente volta a falar do show rural Copavel. E quinta-feira é dia de falar sobre saúde animal. É, e já estamos nos aproximando do fim das águas em boa parte do Brasil e muitos pecuaristas estão começando a fazer a reserva de pasto para suportar os animais na seca, né? É uma técnica muito utilizada que é a do pasto de ferido ou feno em pé, que permite ao pecuarista continuar engordando gado a pasto mesmo na seca. E para falar sobre este assunto a gente recebe aqui o nosso colunista, o médico veterinário Marcos Rezende, que já está conectado com a gente. Bom dia Marcos, seja sempre muito bem-vindo. Muito bom dia Marcos. Bom dia Lílian, bom dia Pedro. Obrigado por mais uma vez me receber aqui para bater esse papo, fazer essa extensão rural massiva que a gente faz toda quinta-feira, né Lili e Pedro? É verdade. Com certeza, sempre em multiplataformas, inclusive depois o quadro vai lá para o YouTube e você pode ter todo o acesso. O Marcos Rezende sempre dando uma aula para a gente às quintas-feiras. Marcos, vamos então já começar o nosso bate-papo falando o feno em pé. O nome é bem interessante, né? Mas conta para a gente, o que é isso? Pedro, é um nome que fica fácil de entender, né? Ou seja, é uma prática que os produtores, particularmente do centro-oeste, hoje já lastrou mais para o norte, também sudeste. É uma maneira de reservar um pedaço de pasto, certo? Para que agora, que ainda está chovendo, né? Para que esse pasto cresça e guarde matéria seca para alimentar os animais na época de estiagem que a gente tem falta de capim. Então, feno em pé, pasto de ferido, de ferimento de pastagem, é uma técnica de garantir forragem para os animais na estação seca. Muito bom, Marcos. E quando o pecuarista, o produtor, deve começar o de ferimento de pastagem, né? Como que ele deve estar atento, acompanhando para falar agora é a hora de começar? Liliana, tem gente que gosta de fazer o de ferimento mais longo e outros que optam por um de ferimento mais curto, que é o meu caso. O ideal é o produtor fazer o de ferimento de passagem em duas etapas. Então, ele tem que garantir o pasto para a entrada da seca e tem que garantir o pasto também para a segunda parte da seca. Então, o ideal é ele começar a fazer o de ferimento de pastagem agora, no final das águas. Então, ele reserva um piquete, um pasto dele, que os animais não vão ter acesso e vai permitir que o capim cresça. Começando agora, em fevereiro, eu gosto de ferimento de pastagem em 90 dias. Daqui 90 dias, ele solta o gado. Quando ele soltou o gado nesse pasto, ele já começa a fazer o de ferimento de uma outra área de pasto. Então, o ideal é ele fazer em duas vezes. Uma agora, em fevereiro, e outra de ferimento em maio, que aí ele vai ter pasto um ano inteiro de melhor qualidade, viu, Lívia? Muito bom. Agora, Marcos, tem também a questão do feno, que a gente sabe que é comum em outros países. Tem se tornado comum também aqui no Brasil a prática, até como o rolo de feno fica ali distribuído na pastagem? Sim, Pedro, isso tem se tornado mais comum. A gente vê isso bastante... É muito fácil a gente ver isso no Mato Grosso do Sul, Tocantins, aqui em Goiás, o estado de São Paulo a gente já vê também. Isso tem se alastrado no Brasil. Era muito comum nos Estados Unidos. A Lilian teve lá agora no Arizona, não sei se chegou a observar, mas tem muita coisa disso. Mas o que a gente tem? É uma técnica que o produtor aproveita o pasto mais verde, colhe por meio de máquinas próprias para isso, e fica aquele rolão. Então, deixa isso no pasto e agora, na estação seca, os animais vão ter acesso a isso, porque vai ser a única fonte de forragem abundante que eles vão ter. Funciona bem, sim, viu, Pedro? Mas depende de um maquinário próprio e também de pasto em altura correta para fazer o rolão de feno. Muito bom, Marcos. Até vi por lá, sim, um pouco, viu? Conta para a gente agora uma outra situação. Você mandou um vídeo bem interessante que mostra como os dias mais curtos e mais longos interferem na pecuária. E aí eu vou pedir para você explicar um pouquinho. É, Lilian, o que acontece? Os dias mais longos... Primeiro, o capim, a gente fica imaginando que o capim cresce graças à chuva. Não é só isso, viu, Lilian? As pastais, elas crescem graças às chuvas, às temperaturas, mas principalmente também ao fotoperíodo, ou seja, aos dias mais longos ou mais curtos. Nesse momento em que os dias são mais curtos, esse é um vídeo que foi mandado para mim pelo amigo Maurício Peternelli. Obrigado, Maurício. Ou seja, os dias mais curtos, Lilian, não permitem que os pastos, que as gramíneas se desenvolvam. Então não adianta nada o produtor colocar água, não adianta nada ele torcer e irrigar, porque se o dia for curto, não tem fotoperíodo suficiente para o desenvolvimento dessa forragem. E isso acontece, conforme a gente está vendo aí no vídeo, de acordo com a região do país, acontece em maior intensidade e melhor intensidade. A região norte, Lilian, é sempre beneficiada, porque o fotoperíodo, ele é menos impactante. Já nas regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, aí o fotoperíodo pega pesado, viu? É nesse sentido, viu, Marcos? Eu queria até questionar, porque nesse período de estiagem, a gente tem um problema grave, que todos os anos a gente sabe que se repete, e o produtor, ele sempre acaba sofrendo com isso, que é a questão do fogo. Essa questão não aumenta as queimadas? O que a gente já mostrou aqui, né, em anos anteriores? Pode aumentar, Pedro. O de ferimento de pastagem, pastos de feridos, em geral, são vítimas de incêndios, de queimadas, algumas vezes involuntárias, outras até colocadas e algumas criminosas. Sim, Pedro, pode aumentar. Por isso, o produtor precisa ter o seguinte cuidado. Aumentar o cuidado com os aceiros, que são aqueles espaços que a gente desce entre as pastagens. E no caso dos pastos de ferido, Pedro, é interessante ele fazer aceiros, inclusive, em meio às pastagens, ou seja, para ele evitar que perder todo um pasto. Não é interessante a gente fazer pasto de ferido em beira de rodovia, porque beira de rodovia a gente sabe que é entrada de fogo, muitas vezes por desatenção ou até questão criminosa, né, de pessoas que jogam bituba de cigarro ou atéiam fogo. Então, pasto de ferido tem que ser feito com acero, viu, Pedro? E acero bem feito. Muito bem, Marcos. Uma outra questão aqui. Quanto tempo o produtor deve deixar o pasto vedado para garantir um bom de ferimento de pastagem, né? Existe algum capim que é mais apropriado e tem algum que não é próprio para o de ferimento? Me levou, vou... Falando do capim, eu acho que não tem um capim mais apropriado. Depende muito da maneira como a gente trabalha ele. Tem gente que fala, ah, esse capim... Exemplo, os pânicos. Bombassa, tanzanais. Capim não serve para de ferimento de pastagem. Depende. A gente tem que deixar esses capim que crescem muito rapidamente, eles precisam fazer um de ferimento mais curto, um de ferimento aí de 75, 90 dias, porque senão eles vão crescer muito e vai ter muito talo. Já capim, como as braquiárias, elas têm um crescimento... Elas não soltam tanto talo. Pode ser feito um de ferimento mais longo. De modo geral, Lilian, o ideal que eu gosto, eu, Marcos, gosto, de um de ferimento de 90 dias. Ou seja, fecha o piquete sem acesso aos animais por 90 dias. Porque isso vai permitir que os animais tenham acesso a um capim de melhor qualidade. Ou seja, o capim não fica tão dignificado, tão seco e não tem tanto talo também. E impede o acamamento do capim. Ou seja, o capim deita um sobre o outro, vai fazendo uma matéria morta e os animais acabam não tendo acesso. Porque a gente lembra que vaca, boi, come ponta de capim e não talo. Então não adianta guardar um de ferimento de passagem com o pasto passando para cima do doce dos animais, viu, Lilian? Ele tem que estar no peito e o pasto de qualidade é acessível para os animais. Exatamente. Obrigado, Marcos, pelas suas informações. Antes de você se despedir, por favor, aquela prestação de serviço, o seu arroba, no som de onde a gente encontra vocês na rede social, porque a gente sabe que, nas redes sociais, melhor dizendo, que a gente sabe que lá tem muita informação também. É verdade. Tem dica lá também, viu, Lilian e Pedro? Lá no Instagram, arroba marcus.resende.com.demudo. Eu vou estar lá deixando mais dicas pecuárias para todos nós. Beleza. Está aí embaixo aí no GC para o pessoal seguir o Marcos Rezende. Valeu, meu amigo. Um abraço para você. Até quinta-feira. Até. Eu que agradeço. Até lá. Valeu.